Olha, fica aqui, bem quietinho Bom plano, gostei A gente trabalha tão bem junto que até completa as frases um do outro Ah tá, tchau Tá, eu sou uma bola, uma bola normal, me desfacei de bola Para de falar, para de falar você Cala a boca, Sonic, cala a boca você, Sonic Ah, tomara que não me escaneie com raio-x Eu tive um almoço meio constrangedor Não surta, não surta, não surta Não surta, não surta, não surta Eu tô surtando Por que não põe o tapete na escada?